A CIDADE NO BRASIL Olá, atores do Brasil! Eu gostaria de fazer esse texto com o título de russo e língua. Que taliço! Miguel, vambora, Miguel! Bom, essa cagada vale a pena, hein? Vambora, cara! Porra! Miguel? Ô, Miguel! O que de fato aconteceu com o Miguel? Ninguém sabe isso. Ele sumiu. Simplesmente. O que é isso? Eu voltei. Miguel? Ele voltou, minha gente! Eu fui abduzido e sequestrado pela população alienígena do centro da Terra. O que você tá falando? Tô falando do nosso próximo filme. É, não ficou legal, não, né? Ih, Rodrigo, eu achei que era Ana Maria. Me fala do filme, tô logo pra postar. O filme é uma história de superação. Onde é que você tá, seu maldito? De luta pela vida. De como cada um tá nesse mundo por uma missão. Me fala! O que é, querido? Esse filme vai acabar com a minha carreira. Vai, esguicho! É o filme da merda, porra! É lama. E merda também. Eu botei um pouco de merda também pra dar uma liga. É o centro da terra, né, Rodrigo? O que você acha que tem lá? Sorvete? Mesmo que eu quisesse tirar ele do meu filme, eu não poderia. Como assim? Porque ele me fez assinar um contrato vitalício. Pega aquele contrato pra rotear fogo nesta merda. Eu quero que você investigue uma pessoa. Você quer que eu dê uma investigada nele e ele desapareça? Ou que eu dê uma investigada e ele não ande nunca mais? Como é que tá Miguel? Tá maluco. Agora você tá do meu lado, você tá correndo perigo. Eu percebi, né? Quem são vocês? Oi, Anitta. Seu nariz tá ótimo assim. Não mexe nesse nariz de novo, não. Meu Deus, vocês não percebem que um maluco toma conta da situação? Não! Socorro! Fernando, o que é isso? Um garoto no Insta. Vem falar que eu tô igual fofão. Nada a ver, mas eu rio.